É, rapaziada, você conhece a maior e melhor loja de skins do Brasil? Não? Ainda não? Então fica ligado na NeshaStore.com, porque lá você pode vender, você pode comprar e você pode fazer upgrades também com muita confiança. Rapaziada, muito responsa e além de mais, você pode usar o código BIDA pra ganhar ainda mais desconto. NeshaStore.com Hey guys, aviso rápido. Essa série vai se basear nos momentos das partidas do BIDA, sendo tanto partidas antigas quanto duais. Então não se estranhe caso virem algo da atualização antiga dentro do vídeo, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Ô Bidão, qual a resolução do momento lá? Ahn... Tela cheia de janela. Caralho, porra. Isso aí eu pego, mano. Caralho, eu li queijo. Tem um no cantinho da esquerda lá. Vai, cara. Nossa, nossa. Já vai, ó. Não, eu não quero dinheiro. Tomei na bênção. Tomei naậy agora. Tomei na mesma, vel? Tomei queijo. Tem uma Igo aqui, ó. É Igo? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Che? Bora, bora, bora meu, vai. Eu não sei, não sei se o cair passou, tá ligado? Passou a 9 que é meio escondida aí. É verdade. Ah não! Melhor posiciono global essa? Melhor posiciono global Nunca perdi qual Tem nesse cadinho, o cara tá com um HE aqui E a Xuxa não sabe Tem outra peixe mesmo? E a Xuxa Morre ai trouxa Que isso tio Tem um area 2 Nossa flecha aqui Sai sai, bugou Travei Travei Ô Bida, porque eu tenho a estrelinha bagulhada e vocês tem a estrelinha cheia velho? É que você não é premium, você é só plus Como assim velho? Eu paguei o mais caro velho Tem que ver isso ai Não é esse que ativaram pra você não Tão me roubando, tô passando a pele em mim velho É ué Ó vai o Xabion Tanta peixe Vou bangar ai Traca o cara ai Traca o cara ai Traca o cara ai Traca o cara Sei lá o que o cara fez comigo nesse round Mano, eu to com 30 pontos Mano, eu to com 30 pontos Fiz 3 frags Uma C6 Carai Carai As minhas contas, acho que eu pontei umas 26 C4 Acho Tinha 2 mil Ai o cara puxou meio Ah o que é isso? Vem cá o smoke Caverno ai Ai eu fui caro dentro HA 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 Tava chuchando Com a minha escala, te vai dar cara a meio P*** ai velho Entrou NIP Entrou NIP Entrou NIP Opa Quer o Atam Vem o Admino ai Vem o Admino ai Vem o Admino ai Ah, comeu Que isso cara, tirei, tirei Que isso cara, tirei, tirei Olha lá, olha lá Olha o zagueiro Olha o zagueiro Hihihi P***, deu certo a estratégia P*** A bomba foi plantada P*** Nice clutch no NIP Nunca vi P*** Zicou 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 hard Zonrei o NIP Zonrei o NIP Ah, 2 xuxa e um tapete Ah, crepou no tiro Corbidão 50 ni, 50 ni Tem um bomba hein Huuuu Hum Campanada Se f*** tempere de carro Só pode sair quando eu ganhar, velho Nossa, f**** Nunca mais Os cara já mutaram aqui Os caras já vazaram Bia É granada ou é smoke? É colete Não, falando com vida Quando você quer que eu faça o negócio Ah, que o é smoke O que é isso? Pode vir. Eu vou entrar, hein. Só agora, viu? Tem um Hélio. Mercado, que motivo. Mercado. Morreu o Hélio. Mercado, Mercado. Morreu o Hélio. Bola aí! É isso! Olha o Bida! 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 Nervoso. Oi! Tá nervoso por quê? Vamos, vamos, vamos! Você vai perder não, lixo? Ai! Não sei! Dois, liga! Dois, liga! Dois, liga! Dois, liga! Dois, liga! Não tem que estar correndo. Não tem que estar correndo. Ah! Morri! Olha lá, Cid! Cala a boca! Você tava atrapalhando! Não! Você tem que plantar e se esconder! Não plantar e ir pra cima! Não consegui ouvir! Saiu, né? Saiu, né? Saiu, né? Saiu, matou! Por que você não atirou? A areia! Eu fiquei na dúvida qual é a nossa! Ah, não! Ele sempre fica ali, Eterno. Eu bati ele uns 3 rounds lá. De novo, eu vou rip pro esse cara 3D já de 1, ali na mesma posição. Que vergonha! Ali mesmo, Cid! Vai vir aí! Vá, já, já! Vai C3, vida! Vai C3 pra lá! Vai C3 pra lá! C3 pra lá! Tomei o mercada, Lois! O quê? Vai pra cima dele aí! Aí mesmo! Fugiu pro mercada de CT! Ah, tá vendo? Você não me deu a arma? Eu tô de pistolinha! Ninguém! Tá todo mundo de pistola, Lois! Tá ligado ao quê? Eu tô ligado aobingo! Eu já peguei pra dar OP no chão! Aí eu peguei! vai pedir desculpa agora ou não acho que alguém não vai pedir desculpa não é mesmo e aí você me fudeu em com essa bomba aqui e se ganha esse round mano se dá uma faca e ganha esse round o bíblio a pausa o o o Toma! Nossa, de cara, ele tava chateado com você. Que viagem é esta, véi? Fazer uma smoke aqui. Tem janela, tem um L. Tem um L. Caralho, mano, você é brabo. Tem um fogo. Não, fogo tá livre. Ah, no meio do bomb. Fogo, fogo, ele fugiu. Tem mais um aqui. Mercado, futuro. Tô no meio da smoke, Bida. Tem um areia. Ah, vai se f... Jogar sério, tem que jogar sério, gente. É ele, é ele. Bida, ligação, ligação. Ah, manda o link aí pra mim. Peraí, não. Peraí, não, você não tem o... Você não tem o link pra ir pro jogo. Não, tá, calma. Manda no Discord. Mandei. Valeu. Peraí. Peraí, não. Peraí, não. Não, não. Não, não. Quatro lá. Vou pegar plantão. Peraí. Entra o bomb. Ah, tomei. Tinha que esperar, velho. Falei que ia pegar o cara plantando. Pra comer o bar, gente. Ah, joga muito. No coco. Ah, vai me tirando. 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 Ah, vai. Quantos anos o Tinha tem? Ele tem uma voz de... Eu tenho 27. Sou o tiozão. E o Victor também. Um invadiu. Ai, tapei, tibida. Eu não vi. Veja. Ah, vai me tirando. Ah, 7 mil. Eu sou for de mais uma. Não foi suficiente por hoje. Não, tio, eu necessito. E aí 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 E aí